O garçom, o garçom! Fala pai! O garçom, sabe o Mário? Qual Mário, pai? Vixe doido! Se abaixa, vai! Aí depois que eu comer essa banana, eu vou chupar essa manga! Com certeza não vai dar tempo, adeus Luffy! Aí depois... E morreu! Don Flamingo, velho, isso doeu pra caceta de graça! E aí galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Eu duvido vocês acertarem essa! Um homem sentou em cima do cachorro! Qual é o nome do filme? Deixa nos comentários aí, valeu! E aí galera, beleza? Eu desafio vocês a deixar piadas no comentário com o nome Mário! Vai lá, cai pra dentro, faz aí que eu quero ver! Valeu, tamo junto! Lembrando que é comodelação, comodelação! Acho que não, hein? Hihihi! E aí E aí E aí E aí Obrigado.